Olá, meu tio gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje, gente, vou gravar o vídeo de Ugi Ugi e hoje eu estou com o meu pai e com a minha mãe. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha esse bicho fofo! Não é nada fofo! É fofo, sim. Não é isso com seu pai, sua filha. Eu não estou dando risada, não. Olha a boca desse bicho. Eu vou cortar essa parte. Não vai, não vai. Eu vou cortar essa parte. Olha que bichinho bonito. Apesar que está bom, se eu pareço com ele, estou bonito. Estou bonito, está tranquilo. Gente, nós estamos enrolando aqui, mas é porque a gente está com medo de começar esse jogo. É, está aqui zoando. Meu Deus do céu. Sofia que está cagando de medo. É, pela primeira vez, pessoal, como ganhou aí na votação o Ugi Ugi. Nós vamos jogar aqui com vocês, né? Estou até chorando aqui com medo desse Ugi Ugi. Vamos ver o que dá, né, gente? É, para aqui? Não, não. Cancela. Novo jogo. Ah, tá. É muito confesso que é inglês. Só assim, é. Conta para eles que você tentou jogar e aí não deu certo. Sim. É, eu fiquei com medo. É. É, ficou com um pouquinho de medo, né? Sim. Gente, olha aqui, agora vai falar sobre a boneca mais incrível que já foi inventado. O nome dela é Poppy. E ela foi a primeira... A boneca mais incrível. Falou boneca mais incrível. E não é uma boneca mais horrenda. Olha, gente. É uma garotinha que... Ai, não deu para ler, gente. Estou muito rápido. Ela é a primeira boneca que fala com as crianças, gente. Difícil de acreditar. Fascista. Ela vai mostrar o visto da boneca falando, gente. Cadê a boneca? É. Ai, que fofo. Não gostei não, gente. Achei feia. Não é feia não. Não, não é bonita. Parece que é na abelha. Ai, parece mesmo. É na abelha. É uma boneca adorável. O que fala, gente? Oi, meu nome é Poppy. Eu amo você. Pessoal de casa, vocês gostaram dessa boneca? Você pode me ajudar a polir meus sapatos? Deixa nos comentários aí, pessoal, para a gente saber. Vocês gostaram dessa bonequinha ou não? Você gostou, Sofia? Ah, mais ou menos. Sofia, não é bonita aquela boneca sua lá que está careca já de tanto... Pintiar o cabelo da gente. Estou brincando, gente. As bonecas delas são tudo careca. Quer dizer, são todas bonitas e bem cuidadas. Olha lá, qual é o nome? Ah, Poppy Playtime. Beleza. Você procurando, nós vamos mostrar vocês, outras relações. Várias línguas, gente. O que é isso? Agora, a fábrica está fazendo tour, gente. Pela fã. 2,99 dólares. Isso, no atual, 500 milhões de reais. Gente, eu vou pagar para isso, não. Eu também não pago nessa fábrica, não. Você está em ma... Olha, olha. Flor, flor, flor. A flor ali, gente, essa flor tem um significado especial. Será que dá para entrar ali? Eu não sei, eu não sei o significado. Não sei, vamos descobrir. Será que dá para entrar? Será que dá para entrar? Bom, mas essa é a flor. Pop. Playtime. 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 Tá bom, gente. Agora já... O vídeo de hoje é só isso mesmo, gente. Tenha um bom dia aí. Tchau, gente. Não, não, vou ficar aqui. Exatamente, amor, gente. Já acabou. Nós continuamos aqui. Encontre a flor. Vamos lá, gente. Começar então essa bagaça. Ai, gente, já deixa seu like no YouTube aí. Isso mesmo. Porque nós vamos passar medo aqui com você, gente. É, gente. Salam, mas nós chegamos. Entramos na fábrica, gente. Entramos na fábrica, gente. Olha, volta aí. Tem que ver como é que ela é. Nossa. Bem bonita. Parece mesmo a coisa de Roblox, né? É, igualzinho o jogo de Roblox, gente. Mesma coisa, mesmo lugar. A entrada é por aí, Sofia. Entrada é por aí. Bem-vindo. Entra. Vamos lá. Só que eu não tenho um negócio, então vai ter que procurar o... Qual é que é? Vai ter que pegar a mão lá, gente. Poder abrir a porta. Aperta aí. Não, Sofia. Tem que ver as cores primeiro. Vai? Você lembra de qual vai? Você lembra? Você lembra, você vai. Ah, eu já lembrava, gente. Já não esqueceu, não. Tem uma fita cassete ali, em cima da mesa. O que você falou, pai? Uma fita cassete, gente. Não, gente. É fita cassete o nome. Não é teu palavrão. Não estou falando palavrão. Caraca, meu Deus. Ah, gente. Playtime. Vamos ver. Grabpack que chama o negócio, gente. É uma mochila de pegar. Você pendura ela nas costas dele, aperta bem a alcinha e ela vai te auxiliar a pegar objetos distantes. Olha! Ó, você pode segurar com as duas mãos, ó. Pull trigger to fire. Você segura pra ela negoçar e depois você puxa de novo pra tirar. Gente, eu quero uma mãozinha dessa. Eu também quero uma mãozinha. Eu também, hein, Jesus. Que da hora. Mas por que você quer uma mãozinha, mamãe? É pra quando a gente precisar dar um tapa assim na orelha de alguém, a pum. Sofia tava correndo e ela falou, Sofia, volta aqui, vai pra uma cozinha. Pau! Joga ela lá. Eu não quero nada. Dá um tapa na orelha de estância, gente. Exatamente. Tá explicando como é que usa a mãozinha ali, ó. Como é que é? Você liga ali, liga no outro. Thank you. De nada. Você ficou bem legal, né? Thank you. Thank you. Muito obrigada. Acabou. Agora é só pegar. Pera, espera. Agora vai liberar pra gente. Grave packs ali, né, gente. Pera aí. Enquanto isso, eu vou esperar que eu vou dançar. Eu escutei um barulhinho. Deixa eu pôr o fone aqui, pessoal, porque eu escuto os barulhos. A Sofia tá com medo de colocar o fone, gente. É, então eu vou colocar o fone. Se eu gritar, gente, me desculpem. Coloca um pouco alto o fone. Deixa eu baixar um pouquinho, pera aí. Meu Deus do céu. Abaixa um pouquinho, Tia. Pronto. Pera aí. Pera aí, não abre ainda não. Vai abrir já? Vai nem uma outra sala, não? Não. Aí já vai. Vamos lá, gente. Ela já quer ir direito. Pula a roleta, minha fia. Pula a roleta aí. Ela tá com medo, gente. Tá com medo. Ela tá com medo. A gente precisava ver a cara dela aqui. Se tivesse um webcam, nossa senhora. Mas tem webcam, mamãe. Só não usa, né? Ih, gente. Olha o nosso amigo bonitão ali, gente. Olha, oi. Que velho brilho, gente. Toma na cara. Não faz isso com o bicho. Cuidado, que vai atrás de você. Fica irritando o bicho. Fica irritando o bicho. E aí, o Yuri? Ele tem uma chave na mão? Ou é a impressão minha? Não, não, não. Mas olha aquele negócio preto aqui. Estão batendo na mão dele. Vai lá, vamos ver o que tem pra fazer. Não, gente. Aí, tem uma porta ali, ó. Beleza. Oh, 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 oh. Agora apareceu a chave, né? Puxa isso. Obrigada pela chave, o Yuri me ajudou muito, hein? Ah, ajudou mesmo, né? Ajuda nessa não, minha filha. É assim. É outra foto, né? Não. É assim. Ela não vai apertar E, eu esqueço. Oxe, a... A chiqueira é essa aqui, ó. Mas a luzinha acabou, aí. Como é que vai ligar a luz? Olha aí, mixip. Que? Hã? Kissy Missy. Kissy Missy. É a namorada do Gil. Gente do céu, ó. Não, mas eu vou arrachar uma dessa. Eita! Que isso? O que tem que fazer aí, gente? Eu não sei agora. Ai, que susto. É reflexo. Tem reflexo. Reflexo. Ó, gente. Eita. Eu não colocaria a mão aí, não. Você tá maluca mexer pela ecsticidade? É, moleque. Ó, ó. Que perigoso. Isso, isso, isso. Vai acender as luzes agora? Vai, junta. Não, que juntar. Ah. Isso. Não. Ah, menina. Minha filha, deu mole. Tem que esperar. Vai lá de novo. Junta tudo. Isso, junta. Dá pra ir por aí também, eu acho. Não dá não. Pelo outro lado aí. Vai ver. Tá bom, pô, 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 pô. Pelo outro lado ali, ó. Tem caminho por aí, ó. Não tem, não tem, não. É isso mesmo, gente, então. Só queria que eu olhasse mesmo. Vai empurrar aqui. Isso, ligou um. Agora você vai ligar o dois. Que no caso tá aqui. E aí? Liga. Vai, encosta, encosta. Aí. Ligou a energia, gente. Beleza. Tem os luzes. É isso, não é tão ruim. Beleza, beleza. Meu Deus do céu. Você repara alguma coisa diferente aí, gente? Beleza. O que aconteceu aqui, gente? Tem alguma coisa de estranho diferente aqui, não tem? Oh, meu Deus que sumiu. Cadê? Vê se dá pra apertar esse botãozinho. Volta ali. Ah, meu Deus que sumiu. Tá? É, vou escutando uma música. Olha os bonequinhos. Tem uma musiquinha tocando, gente. Meu Deus, eu tô com medo agora. Ai, meu Deus. Gente. Pede. Nossa senhora. Vai ficar de duas mãozinhas ali, né, gente? Ah, vamos lá, né? Não! Gente, que aquilo ali, né? Olha ali em cima ali, gente. Que aquilo ali, gente? Para, só vem, corre lá, só vem, corre. Quero ver, só vem, corre. Corre, corre, corre. Quero ver se ele aparecer. Não, gente. Olha ali, eu quero ver. Vai? Não, não, não. Ali, ali, ali. Você veio, pessoal. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai. Ele tava ali, gente. Calma, calma. Deve ser esse. Deve ser o que o outro. É uma sombra só, gente. É um reflexo só, não é nada. Viu que a porta, ela é espelhada? É, gente. É, gente. É, reflexo. Aham, reflexo. É o reflexo da realidade. Aí mesmo tem aqui, gente? Eu acho que é, mamãe. Não tem outro canto, não. Ai, meu Deus. Eita, tô ouvindo os passos aqui, gente. Ah, um negócio no chão, Sofia. Tem um negócio no chão. Olha o reflexo. Pega, gente. O boneco embaixo. Agora coloca ela com o i aí. Credo. Credo, boneca feia, gente. Coloca o negócio aí. Aqui, ó. Encaixa ele aqui, ó. Isso. Por quê? Isso. Agora tem que pegar mais embaixo, né, gente? Tem que pegar os outros, gente. Tem que pegar os outros negócios, viu? Tem que pegar todos. Ali, ó. Ó, moe, boi, hein? Isso. Falta só mais dois, né? Falta só mais um. Ah, não, mais um. Aí, tá. Achei fácil, gente. Acabou. Esses aí. Difícil, mas é só pegar, né, Sofia? Difícil, é só pegar. É só acertar a mira, né? É. Pera aí, olha ali no chão, né? Tem um negócio ali no chão. Olha ali. Aonde, gente? Ali, ó. Anda pra frente, vai pra frente. Olha pro chão. Pro chão, 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 chão. E aí, ó. Sangue, gente. É sangue. Deve ser alguém que se machucou mesmo assim. Com, percebe, né, gente? Se tem sangue, é... Alguém se machucou. Faz algum sentido. Isso. Ai, meu Deus. Cuidado. Nossa, sempre que eu vejo reflexo, tá ouvindo, né? É, achando que alguém aqui tá passando, né? Sai daqui, Luiz. Beleza! Beleza! Beleza, gangue? Beleza aí, Trubão? O que você tá fazendo, eu rispia não? É, tá espionando a gente ali. O que você tá olhando aqui? Eu não tinha visto todos, não. Eu também não. Que medo, véi. Tá espionando. É, tá espionando a gente. Ele tá espionando. Gente, pelo amor de Deus, já deixa seu like aí, porque esse vídeo aqui, a gente no Rede mesmo fazia um vídeo pra vocês. Meu Deus do céu, viu? Meu coração tá acelerado, gente. Ai, gente. Meu coração também. Vai lá. Agora tem duas mãos, pessoal. Conseguiu a vermelha. Vai, vai, vai. É uma mão de Sonic e uma mão de Mário. Mão de Mário? É Sonic Mário? Acho que é, gente. O meu primo, eu gosto muito de Sonic. Ele adora o Sonic. Ele ama o Sonic. E minha mãe gosta de, sabe o quê? Não, de quê? De Mário. O meu também gosta de... Ah, não, peraí. Aqui é o 2. Ah, não, é só o 2, isso. E o outro tá aqui, ó. Ai, meu Deus. O outro tá ali, no outro corredor aí. Cuidado com esses corredores, gente, do céu. É isso. Agora é isso, menina. Ai, Jesus. Agora é isso mesmo. Ih, passou pelo lado errado, Sofia. Não é não, gente. É, passou pelo lado errado. Ai, meu Deus. Pode tirar a mão, pode tirar a mão. Errou, errou. Ai, meu Deus. Tem que passar do lado certo, gente. Se passar do lado errado, não dá. Já é. Isso. Ai. Maravilha. Ligou o negócio. Agora vai apertar o botão. Aperta o botão. Beleza, gente. Abreu a porta. Agora vamos subir, né? Rodando, 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 rodando. Uh, uh. Ele vai sozinho? Ele vai sozinho. É a esteira. Vai rodando, rodando. É tipo uma esteira de brinquedo. É, valeu. Espera aí, cuida aí. Ai, meu Deus. Tá muito escuro por aí, gente. Tá muito escuro. Ai, que susto. Ai, gente. Só o primeiro que assusta também, né? O que foi? O que aconteceu? Os brinquedos aparecendo. Ai, tem que escutar, gente. É, Sofia. Ai, que susto. Não, que não tem nada. Ela assusta, gente. Ai, caramba. Olha o look-look ali. Vamos lá, gente. Agora chegou lá embaixo na fábrica. Vamos ver o que tem aqui. Agarrou, gente. Vamos ver. Tem umas máquinas gigantescas aí, pessoal. Nossa. Nossa, é muito bonita. Tá falando na... Olha pra cima. Tá escrito ali, ó. Make a friend. Faça um amigo. Beleza, gente. Vamos tentar fazer um amigo. Beleza, mas... Deixa a alavanca aí pra ver se dá pra fazer um amigo. Não. Acho que deve ter... Pera aí, vai lá no meio do negócio. Esse tem um negocinho no meio. Aperta o botãozinho. Aperta aí. Ah. Dá pra apertar? Só que tá desligado, gente. Tá desligado, gente. E aqui é a porta, né? É, eu acho que tem que ligar. Tem que subir lá em cima, eu acho, gente. Pra poder ligar. Eu acho que tá. Eu tô vendo algumas coisas lá em cima. Vai lá, Cofinha. Vai, gente. É o atif que eu tô comendo. Eu tô ficando nervoso. Sério? Gente, a gente pode deixar esse vídeo... Esse vídeo e fazer outro. A gente pode encerrar agora, né? É, gente. O que vocês acham de encerrar agora, gente? Não. Não, eu acho melhor, gente. Não. Se vocês botarem, a gente vai na segunda parte. Não existe, não. É, gente. Pra ver o que acontece. É, meu Deus do céu. Só pra gente pegar o marzinho. Usa a mão, outra mão. Usa a mão, usa a outra mão. Isso, usa a vermelha aí. Aê. Isso, agora vai lá. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Isso, agora... Não, 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 não. Tem que puxar o negócio, a plataforma. Dá a volta ali pro outro lado. Aqui. Não. Vai, isso. Isso, menina. Agora puxa o negócio ali, ó. Isso. Puxa aí, ó. Isso, deixa eu dar uma palanca. Puxa, puxa. Isso, agora volta lá. Ah, tá, entendi. Understand? Eu understand. Isso. Isso, agora dá a volta por aqui. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Meu Deus do céu, gente. Aê. Porque se a gente tiver um jeito errado, ela não vai. É. Pô, gente. Puxa. Puxa, olha eu, como é, mas é pro. Agora olha pra baixo, olha pra baixo. Olha eu. Acho que funcionou, gente. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, é a isca. Eu acho que ligou, gente. Maravilha. Epá, que susto. Agora podemos fazer um amigo, né? Vamos lá, fazer um amigo. Eu vou correr, né, gente? Já que o Huggy quer ser nosso amigo, né? Tem como correr. Tem como correr, mamãe. Ela tá andando esse tempo todo. Tem como correr. Ah, meu Deus. Gente do céu. Não, já usei esse aí faz tempo. Por que você não disse antes? Por que você não correu antes? Eu esqueci. Ah, não. Agora a gente vai apertar o botão, né? Eu esqueço. Vai lá. É o I. É I. É I. Apertou I? Apertou não. Calma, apertei. Ah! Agora o meu boneco. Meu Deus. É, tô eu. É, tô eu. É, que legal. Olha se faz boneco ali. Olha se faz boneco. Saiu boneco. Saiu. Puxa todas as alavancas também. Tem que puxar todas as alavancas. Tem? Nem, ué. Porque senão cada um tem uma peça do brinqueiro, eu acho. Ah, que legal. Ou talvez eu esteja enganado também. Eu não sei de nada. Porque é a primeira vez que eu vejo esse jogo, né? Cadê o brinqueiro? Ah, tá quase. Ué, demora assim? Ué, demora, né? Gente, esse aqui tá me olhando igual um doido. Olha isso. Gente, por que que você tá olhando fixamente assim? Olha os outros, velho. Olha que graças. Esse parece o Gary do... Parece. De uma esponja, não parece? Sim. E esse aqui, ó. E esse aqui também. Pera, tá tocando um alarme aqui. Cuidado, gente. Tô tocando um alarme aqui. Na minha orelha, gente. Meu Deus. Tocou. Nossa, tá fazendo aqui. É bem barulhita, né, gente? Meu Deus. Olha esse cachorão fundo. Tá, esse cachotão? Olha, tem muitos brinquedos ali. Ai, que susto. Porque esse negócio aqui, se olha aqui. Olha, tá passando por ali, ó. Olha ali, ó. Ai, ele tá com o ruritinho. Vai montar ele agora. Vai montar ele agora. Vai ver nesse amarelo aqui agora. Fábrica de brinquedos, gente. Parece que ele tá fumendo, olha ele. O que que foi, Bruno? O coisão? O que que foi? Que você tá olhando pra cá? Dá licença. Tá olhando pra você, Sônia. Olha a outra máquina. Já vai sair o negócio, ó. Vai lá, vai lá. Olha lá, tá esquentando agora. Tá criando em casa. Tá montando. Olha ali, olha ali, olha ali. Dá pra pegar o brinquedo? Oh, que bonitinho. Ai, eu sei o pequeno de gobelê. Ai, mãe. Ficou aqui, que pequeno. Para de bater no negócio. Ficou aqui, que pequeno. Ficou aqui, que eu sou tão fofinha da mamãe. Vem cá. Ficou pronto, gente. Ai, que sustentou. Obrigado não, menina. Pegou. Beleza, gente. Agora, tem que pôr o boneco ali na porta, eu acho, né? Pra quê? Porque tá falando ali, ó, ninguém sai sem um brinquedo. Ah, tá. Então vai lá. Então quer dizer que tem que pôr um brinquedo ali pra você sair. Mas seu brinquedo, cadê ele? É que ele vai pro final, eu acho, né? Você ganha ele no final, talvez. Ah, tem uma porta aí, Sofê. Deita entrar nessa porta. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, Jô Tô. Que simice, gente. A parte, a parte do... Entra na porta aí, minha filha. Ai, meu Deus. Não grite na minha orelha. Não, não. Ah, gente, corre. Olha pra próxima, só pra ver se tá meia ainda. Olha essa aqui, olha essa aqui pra trás. Ai, fechou, fechou. Eu tô com medo. Calma, deixa eu respirar um pouco. Deixa eu só. O bichinho não faz nada. Ai, que medo. Meu Deus, seu, gente. Ele não faz nada. Ele não fez nada, é tão fofinho que eles dão um abraço só, Sofê. Não, não. Tá com medo do bichinho? Fez nada. Foda do lado, Sofê. Você foi por aí, você vai por aí mesmo? Ele vai te pegar. Ela deixou o verão. Ai, gente, ela deu o verão. Ai, eu tô medo de mim. Meu Deus, meu Deus. Por que que você não virou? Meu Deus. Meu Deus. Tá chorando. Gente, ela tá chorando, gente. Ai, que medo. Ai, não faz dinâmica não, meu Deus. Ai, vai, minha filha. Agora você corre dele direito. Você vê na sua frente? Você corre. Não. Vamos lá, gente. A gente vai tentar mais uma vez aqui. É. Vamos tentar mais uma vez. Ué, cadê a mãozinha dele? Ué, sumiu a mãozinha? Sumiu. Perto, clica, clica. Tem que pegar de novo, será? Eu morri. Ah, não, porque agora ela quer correr. É porque morreu. Vira a câmera, mamãe. Vamos ver se a mãozinha tá por algum lugar. Não tá, não. Eu morri. Ai, gente. Então tem que voltar. Beleza, beleza. Será que bugou? Ou será que... Ai, meu Deus. Não sei. Ou será que é sem a mãozinha mesmo? Não sei, gente. Tem como tipo... Ah, eu não sei se você tiver com a mãozinha, minha filha. Não. Tem. Ou tava sem a mãozinha? Ele é forte, não. Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar ela se recuperar. É. Deixar pro próximo. Quer deixar pro próximo, Sofia? Pessoal, eu vou prosseguir aqui. Pessoal, só pra ter uma emoçãozinha, né? Vou prosseguir aqui. Vou tentar uma vez também. Vamos ver o que vai dar aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem como abrir a porta, não? Eu tô ouvindo passos, gente. Meu Deus do céu. Abre porta. Vem, bichinho. Ai, meu Deus. Tem que ir na costa. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai, 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 sai. Socorro. Você tem que ir por ali naquela portinha. Eu sei, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, gente. Ai, meu Deus. Fecha a porta. Fechou. Beleza, gente. Tem que fechar o tomate. Tô seguro, tô seguro. Ai, gente. Lembrando que a Sofia aqui quis jogar. Ninguém é obrigado. É, gente. É, gente. Gente, que bicho feio. Ai, meu Deus do céu. Ele vai dar feio. Será que é por aqui mesmo, gente? Corre. Vai vir aí. Corre, gente. Corre, mamãe. Ai, gente. Ai, que liso desfacilitado. Que nervoso, meu Deus do céu. Não olha pra cá. Tem que correr. Agora é minha vez. Só a mamãe vai. Eu quero ver. Não sei conseguir. Eu não vou jogar mais, não. Pelo amor de Deus. Gente. Ai, meu Deus. Deixa nervoso demais. Quer bom fone, mamãe? É bom. Fica mais emocionante. Ai, meu Deus. Do outro lado. Vira o fone, mamãe. Vira o fone, vira o fone. Ai. Gente, a mamãe vai... Aí, a mão apareceu agora, gente. Dá pra empurrar ele. Aparecer, mamãe. Ui. Eu só não sei pra onde tem que ir. Corre aí. Shift aqui, mamãe. Isso. Tá. Vai, mamãe. Aqui que eu tenho que ir. É, nessa portão. Quando você ver, você corre, mamãe. Corre, mamãe. Corre, mamãe. Vira, mamãe. Corre, mamãe. Isso. Entra a portinha, mamãe. Isso. Corre, mamãe. Isso. Entra, entra, entra. Isso. Boa, mamãe. Agora você já sabe o caminho, né? Você já sabe o caminho. Não sei, não. Sabe sim. Vai, isso. Vai, continua aí. Vai sentindo. Vira. Isso. Ele caiu. Vira pra direita. Vira pra direita. Pra direita. Entra nessa portinha aí, ó. Vai, mamãe. Entra aí. Isso, isso, isso. Socorro. Socorro, mamãe. Não olha pra trás. Não olha pra trás, mamãe. Corre, corre, corre. Vira, não, não. Não, não. 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 Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Não quero encerrar esse vídeo. Vamos encerrar então, gente. Gente do céu. Pessoal, vocês viram como é que a situação tá crítica aqui, não viram? Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, a gente vai encerrar o vídeo e vamos trazer no próximo, se vocês quiserem. Mas fica aí. Sim, agora eu tive eu com 10 anos pra não ficar com muito medo. Já deixa o like aí, pessoal, pra gente... Ai, caraca. Nossa, dá medo, velho. Gente, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Vamos lá. Papai vai conseguir agora, gente. Vem, bichão. Vem. Tchau. Agora eu vou correr, pessoal. Sem ficar nervoso, que o Hugo é bonzinho. Toma pra cara. Não, olha pra trás. Não olha pra trás, minha filha. Vem cá, Hugo. Vem cá. Vem cá, filho. Deixa ele lá. Ele vai dar a volta. Gente, ele vai dar a volta agora. Beleza, gente. Tem que fugir dessa fábrica. Meu Deus. Gente, ele vai me assinar a ver onde fica o caminho. Eu acho que é esquerda. Ai, sai daqui. Direita. É por aí mesmo. Depois eu quero ver. Vira. Sai, eu vi. Gente, ele tá atrás de mim. Prenético, gente. Aí. Isso. Ai, meu Deus. Boa, gente. Pura aí, porra o meu... Ai. Não tem que controlar, não. Ai, corre. Era pra direita, não. Não sei, não sei por onde que é. Só sei que eu tô indo mais. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Eu acho que agora você consegue. Só vai, só vai, só vai, só vai. Calma. Calma. Não, eu tô nervoso. Não dá, gente. Não dá. Tá sendo, já escondido. Você que não viu. Ai, peraí, deixa eu respirar. Tem como passar assim, tem como passar assim. Tá nervoso? Ele é muito rápido. Gente, tem como passar assim. Tem, lógico que tem. Você quer tentar? Eita, Sofia. Gente, ela não quer tentar. Vamos tentar mais uma? Não. Certeza? Se quiser, tenta mais uma. Certeza. Quer não? Não? Gente, então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque já veio o que falar. A gente já ficou nervoso pra carácolis. Nossa Senhora. Se vocês querem ver a continuação aqui, a gente continuando nesse mesmo lugar, tomando vários surs, passando essa parte que a gente não passou, deixa seu like aí no vídeo. Deixa muito like, gente. Deixa muito like pra gente saber. Quer tentar mais uma vez não, Sofia? Certeza? Ai, que tão bom. Vamos deixar pro próximo então, gente. Deixa pro próximo, gente. Isso mesmo. Ih, deixa eu ficar nervoso com vocês. Oxi, nem falou pessoal. Isso, tá nervosa mesmo, pessoal. Tá nervosa, gente. Olha só, eu tô aqui muito nervosa com esse bicho feio. Sai daqui, perono, sai daqui. Olha a boca dele. Sai daqui, bicho feio. Nossa, ele é maior do que o pessoal. O papai vai tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma, gente. Eu não desisto nunca, eu sou brasileiro. Cuidado. Gente, eu sei que eu vou conseguir. Certeza. Agora eu já sei onde que eu caminho, eu vi passando ali. Agora eu vou rapidão, gente. Ai, meu Deus. Sai daqui, o bicho feio. Ai, meu Deus. Gente, ele tá correndo muito rápido. Ele tá pra ouvir o espaço dele, né? Ele corre tão rápido. Ele é rápido. Gente, eu tô com medo, gente. Ai. Eu trouxe o céu. Não, não, não. Papai. Gente, eu quero ver por onde que é. Eu não sei o caminho. Calma, eu vou te mostrar. Vai pela cesteira. Beleza, gente. A gente foi pela cesteira. Mas depois você vem. Vira, 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 vira. Ai, meu Deus. Acabou, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. E tchau, beijos aí pra vocês. Ui, um beijo, gente. Tchau, tchau. Caraca. Tchau, tchau.